Fala aí na São Rubro Negra Essa é pra calar o vice de vez E eu não desci nem a metade E se você não gostou É tudo legal aqui Mas eu sou Flamengo Sou Rubro Negro E eu não gosto de seguir Se me bosta Ah 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 Eu sou Flamengo Ah 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 Sou Rubro Negro Valeu!